Canal do Vovô Ok, ouvir aqui a palavra do Eduardo Eduardo, você entrou no time Conseguiu a vaga de titular E vinha lutando pelo seu primeiro gol Com a camisa do Ceará E hoje saiu um belíssimo gol por sinal Bom, fico feliz, a gente vem trabalhando dia a dia pra isso Procurou obedecer Taticamente o professor Mas hoje fiquei feliz de ter marcado esse gol Ter dado uma tranquilidade ali no começo do jogo Que facilitou a nossa classificação O que é que você observa Esse detalhe O Ceará é um time que faz muitos gols Mas em compensação também sofre muitos gols Na Série B ele é um dos principais em termos de artiaria Divide com o América Mineiro Em compensação ele está entre os cinco clubes Que mais tomaram gol na Série B Como você analisa essa situação? Bom, creio que seja pela oficividade do time A gente procura a todo momento o gol Agora é tentar consertar isso Pra que a gente leve menos gols E possa continuar marcando muitos gols Pra manter a acelerança Sábado tem já o Santa Cruz Lá em Recife, no Arruda Um jogo difícil É um clássico nordestino A gente sabe que vai ser difícil Mas a Série B é complicado Mas creio que a gente tem toda a condição De chegar lá e manter essa primeira colocação Terceira fase da Copa do Brasil Pegar talvez a equipe mais qualificada Que o Ceará teve esse ano Que vai ser o Internacional Primeiro jogo lá no Beira Rio E o segundo vai ser na capital cearense Como vocês estão vendo esse jogo? Bom, a gente sabe que está um pouco distante A gente vai manter o foco agora no brasileiro A gente sabe da qualidade do Internacional Mas a equipe está preparada pra qualquer time que vier Tenho certeza que vai ser jogo duro E você vai lutar pra permanecer como titular da camisa série Sem dúvida Cada dia treinando aí Pra manter essa posição A gente sabe que o elenco é qualificado Então a cada dia tem que manter O foco treinador Pra conseguir essa posição Ok, boa sorte pra você O gol foi uma coisa gostosa Foi tipo uma alívio Provo jogador Você sempre marca gol Passou um tempão sem marcar? Sem dúvida, né cara É sempre importante estar marcando gols E hoje foi importante Pra dar uma tranquilidade nesse começo de jogo E espero que ao decorrer dessas partidas A gente possa voltar a marcar E sempre estar ajudando a equipe Você está se acostumando com o Ceará Com essa máxima que o clube tem Que sempre tem dificuldade? Bom, a gente espera sempre que o jogo Que seja tranquilo Mas a gente sabe que hoje em dia Está muito difícil isso E não seria diferente Saber que a equipe do Chapegones Vira pra cima E a gente teria que segurar E em algum momento do jogo Iria passar sufoco Mas deu tudo certo A equipe segurou bem Conseguiu a classificação